O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A pessoa... Mas se queira uma vez... O que é isso? O que é isso? Está bem? Obrigado. 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 A gente não entende, mas apenas a gente não entende, mas a gente está aqui, mas não sabia. A gente sabe que a gente está aqui, mas não sabia. Obrigado. 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 Eu estou tentando, se me lavar. Eu gostei, se me lavar. eu lavar. Vou acabar com o que eu vou vir aqui, o que eu vou vir aqui, o que eu vou vir aqui.